Deus me deu uma palavra e eu vou entregar ela em 10 minutos Salmo 124 Você prega e eu falo o que você está pregando Materista, toma o seu lugar, por favor Se errar, Deus mata hoje ainda Glória a Deus Salmo 124 Eita Vou falar só a primeira parte Ó o mistério Ah, se não for ao Senhor Quem esteve ao nosso lado Ora, diga, Israel Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós Eles, então, nos teriam engolidos vivos Quando a sua ira se acendeu contra nós Então, as águas teriam transbordado sobre nós E a corrente teria passado sobre a nossa alma Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa E nos deu por presa aos dentes deles A nossa alma escapou como um pássaro escapa do laço do passareiro O laço quebrou-se E nós escapamos Dê glória a Deus 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 Faz parte dos cânticos dos degraus Agora observe Todo salmo Tem uma história por trás deles A cada composição de Davi Davi está comemorando Ou está chorando Ou está sofrendo E ali ele está escrevendo As suas dores As suas tristezas Ou as suas vitórias Davi consegue extrair De cada período da sua vida Ele consegue extrair os tesouros Que tem nos desertos Ele consegue extrair as pérolas Que tem nos vales que ele atravessa E é isso que você precisa entender Meus irmãos Tudo que acontece na sua vida Tem um porquê Tudo que você está vivendo É para alguma coisa Tudo que Davi passou Era uma preparação Para o trono de Israel Só uma irmã lhe entendeu Vou falar de novo Tudo que Davi enfrentou Era uma escola Para sentar-se no trono de Israel Tudo que você está passando Não é para a sua morte Não é para a sua vergonha Não é para que você viva desanimado O que você está vivendo É a escola de Deus Porque o trono está logo ali Mas antes de assentar-se no trono Você precisa ter algumas experiências com o Senhor Antes que a promessa se cumpra Você precisa ter intimidade com o Senhor Que te chamou A promessa não se cumprirá Sem você ter um relacionamento Com quem te chamou A promessa não se cumprirá Sem antes você ter experiência Com quem te chamou Você nunca sentará o trono Sem antes ter um relacionamento Com o Senhor que te chamou Então aprenda nesta manhã Não reclame dos vales Não reclame dos desertos Não reclame das lutas Essas provações É Deus te dando experiência Para te assentar daqui a pouco No lugar onde Ele disse Que você sentaria Agora veja Você percebe que quando Davi escreve aqui Isso é um júbilo de vitória Isso é um júbilo de comemoração Foi uma guerra que Ele ganhou Agora você vê Quando Ele canta Ele está cantando no plural Ele não está cantando no singular Ele está dizendo Ah, se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Então Ele não está comemorando Uma vitória dEle Uma vitória pessoal Porque existe batalhas Que Deus nos leva Pessoalmente Existe batalhas Que Deus vai tratar com a gente É no singular Existe lutas Que você vai passar É entre você E Deus Alisson me prova Tinha alguém ajudando Davi Quando chegou o urso? Não Alisson me prova Tinha alguém ajudando Davi Quando chegou o leão? Não Alisson me prova Tinha alguém ajudando Davi Quando Ele foi enfrentar O gigante Golias? Não Porque existe batalhas Que ninguém vai te ajudar Existem batalhas Que Deus não vai permitir A tua mãe estender a mão Para você Deus não vai permitir O teu pai estender a mão Para você Existem batalhas Que Deus não vai permitir O povo estender a mão Para você Sabe por quê? Porque o povo É especialista Em estender e ajudar Com uma mão E jogar na cara Com a outra Olhe para cá O que Deus está me usando Para te dizer é o seguinte Quando você olhar alguém E ver que aquela pessoa Teria condições de te ajudar E mesmo assim não te ajudou Não se entristeça Receba como livramento Porque Deus não quer Que alguém te ajude E depois fique jogando na sua cara Só está ali porque eu ajudei Só pregou porque eu indiquei Só trabalha porque eu dei um emprego A única coisa Que a multidão vai falar sobre você É o seguinte Rapaz Se não fosse Deus Na situação que ele estava Jamais Ele conseguiria chegar No lugar Aonde ele chegou Deixa eu ir para frente Que eu não posso passar do horário Olhe para o irmão Que está de solado E fale assim A única coisa Que dirão ao seu respeito É o seguinte Se não fosse Deus Ele não chegaria Ela não chegaria Verdadeiramente Deus é na vida dele Galera e para cá Nesta batalha singular Nesta batalha que Davi está passando sozinho Se ele fosse comemorar futuramente Ele não iria colocar nesse júbilo Ele não iria incluir neste júbilo O povo de Israel Porque quem venceu o leão Foi ele Não foi o povo de Israel Quem venceu o urso Foi ele Não foi o povo de Israel Quem matou o gigante Golias Foi ele Não foi o exército de Israel Então se ele fosse cantar Uma guerra vencida No singular Ele diria Se não fosse o Senhor Que estivesse ao meu lado Eu não estaria aqui Então nós já entendemos Que este cântico de júbilo Não é por uma vitória Vencida apenas por Davi Mas é uma vitória Que engloba toda a igreja É uma vitória que abraça Todo o povo de Israel Foi uma guerra vencida No plural Aonde teve guerreiro Que se feriu Aonde teve velho Que lutou Aonde teve criança Que escapou pela morte Aonde teve dor Aonde teve choro E aonde teve lágrimas O que eu vou vos contar agora Talvez você nunca ouviu Mas você vai glorificar comigo Sabe qual que é o júbilo Que Davi Está fazendo o povo cantar Para lembrares do que Deus fez Este júbilo aí É de quando Moisés Estava na frente do mar vermelho E Faraó estava atrás Davi está cantando uma vitória Que nem ele participou Davi está lembrando o povo De uma vitória Que muitos que estavam ali Não participaram Mas o que Davi está querendo Passar para a multidão É o mesmo Deus Que esteve com Moisés E que deu o livramento de Faraó Permanece conosco até hoje Agora observe Ele está cantando um júbilo Nacional Eu vejo e imagino Se na época tivesse televisão Davi ia aparecer em rede nacional Ia dizer Gente, sabe aquele hino Que eu compus O de número 124 Eu estou conclamando a nação Para todo mundo Tal hora Tal dia Em tal lugar Comparecer lá Eu não quero ninguém de cabeça baixa Eu não quero ninguém triste Eu não quero ninguém depressivo Porque agora o momento é difícil Agora o momento é de crise Agora o momento é de dor Mas nós vamos cantar Que o Deus que estava com Moisés Não nos esqueceu Não nos abandonou Permanece conosco Agora observe Todo mundo está no endereço Que Davi passou Todo mundo está no horário Que Davi passou Todo mundo já está com a harpa aberta Para começar a lembrar Do que Deus fez Aí Davi abre Um congresso E começa a dizer Para a multidão Agora nós estamos tristes Agora nós estamos Atravessando por desertos Mas o que eu quero Cantar para vocês agora É para que vocês Nunca se esqueçam Que o Deus que estava Com Moisés E com o povo Não nos abandonou É isso que Moisés Começa a cantar Ah se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Quando os homens Se levantaram contra nós Quem são esses homens? Faraó E o seu exército Bota na tela aí Para a igreja acompanhar Bota na tela aí Davi começa Em rede nacional Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora diga Israel Israel Ei Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Quando os soldados Se levantaram contra nós Vai para frente Eles então nos teriam engolidos Vivo Quando a sua ira Se acendeu contra nós Por que se acendeu a ira? Porque quanto mais Eles queriam matar Mais o povo crescia Quanto mais eles queriam afundar Mais o povo ressurgia Quanto mais peso Colocava nas costas do povo Mais Deus dava força para eles Então a ira se acendeu Então as águas Teriam nos transbordado Sobre nós Que água? A mágoa do mar vermelho Parede de um lado Parede de outro E a corrente teria passado Sobre a nossa alma Que corrente é essa? É a maré Que subia e descia Enquanto o povo atravessava Bota para frente Então as águas Altivas Parede de um lado Parede de outro Teria passado Sobre a nossa alma Aí Israel começa Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Que não nos deu como presa Aos dentes dele A nossa alma escapou A nossa alma escapou Como um pássaro Escapa do laço Do passareiro Faraó tentou Faraó fez tudo Mas o laço quebrou E nós estamos vivos É isso que Deus quer que você entenda Deus está te recordando agora De vitórias Que não foram suas Mas de vitórias que foram dos antepassados Rei Manai Quando quiseres desistir Pensando que Deus já abandonou Lembra das lutas e da vitória Que os teus pais passaram Toda vez que eu penso em desistir Eu lembro das guerras Que a minha mãe passou Eu cheguei na casa Na casa da minha mãe esses dias Sete e meia da noite Tinha um casal lá E ela começou a contar o testemunho dela Para esse casal Sabe que horas ela parou? Meia noite e meia Eu falei Mãe a gente precisa ir embora Ela disse Então vamos Outro dia Eu termino o testemunho Eu não sei como aquela mulher aguentou O marido morreu Quando o marido morre A certidão de óbito chega lá em casa E para dar entrada Na pensão alimentícia O documento de óbito tem que estar correto E por maldade Registraram assim Filhos Não informados Esposa Casado Não informados Como meu pai morreu na Bahia E a gente não tinha condições na época De ir lá para resolver esse negócio do Do óbito Demorou um ano e seis meses Para conseguir regularizar a certidão de óbito E enquanto a certidão não chegava Não tinha dinheiro Para a gente fazer compra Para apagar a água Para apagar a luz E Deus disse a minha mãe Vou mostrar Que eu sou Deus Na conta de água E na conta de luz Eu canto desde sete anos Na época eu tinha treze Eu não sei o que Era Deus Eu sei Era Deus Eu chegava na igreja Cantava O pastor me chamava Falava assim Garotinho Vem cá Leva É para você Uma cesta básica Pegava e levava Chegava em outras igrejas Os irmãos diziam Deus mandou te dar um dinheirinho Me dava Cem reais Cento e vinte reais Para comprar carne Então Deus preparava a cesta básica Preparava o dinheiro para a carne E Deus disse que ia provar Que era Deus Na água E na luz Um mês atrasado Dois meses atrasado Três meses atrasado Cinco meses atrasado E ninguém cortava A nossa luz Ah, você não entendeu não Nove meses atrasado Dez meses atrasado Quando abria a torneira Água cristalina Quando ia no interruptor A luz ligava Ninguém cobrava Ninguém ligava Ninguém dizia Olha, vai cortar Ninguém dizia Olha, está atrasado E minha mãe pegava O bolo de conta Posso usar esse papel aqui, pastor? Posso usar esse papel aqui? Minha mãe pegava O bolo de conta Jogava no chão E ajoelhava em cima E eu só lembro Dessa oração Não deixa eu passar vergonha 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 Um ano atrasado E a luz estava lá A água estava lá Quando a certidão de óbito chegou Que saiu todo o dinheiro travado da minha mãe Dinheiro de um ano Com correção e juros E não sei o que monetário lá Saiu uma bolada A primeira coisa que ela falou Vou pagar água Vou pagar luz Aí Deus disse Vou te provar Que eu sou teu Deus Na água e na luz Minha mãe ligou na Sabesp na época Sabesp até hoje? Ou já mudou? É a mesma coisa Telefônica Telefônica Eletropaula de Sabesp Minha mãe ligou lá E começou a falar com o atendente Ô moça Eu não sei como Mas eu tenho um ano atrasado aqui E eu quero pagar Do outro lado a moça diz Me passa o CPF A minha mãe começa a aguardar Passa o PF A moça demora uns 10 minutos E minha mãe pergunta de novo Moço Eu estou com as contas na mão Eu quero pagar Eu já recebi o dinheiro Mas eu quero que você faça um acordo E o camarada do outro lado diz Espera mais um pouquinho Eu estou resolvendo Passaram-se mais 15 minutos A minha mãe não suportou E disse Moço Pelo amor de Deus Eu quero pagar Vocês estão me enrolando Eu quero pagar essa dívida aqui O moço do outro lado começou a gaguejar Ô moça Eu não sei o que aconteceu Porque ninguém fica um ano sem pagar água Ninguém ficou um ano sem pagar luz E no sistema está mostrando que a tua luz Responde a oração do justo Lembra das guerras que os seus pais enfrentaram Esses dias eu passei por outra Vai vendo O pai morreu As contas atrasou E a vitória chegou Daqui a pouco O diabo não se contenta É mulher guerreira Aquela minha mãe Ela tinha que estar aqui hoje Meu primo Se desentende com meu irmão Isso ali no curto período de tempo Os dois sem cabeça Jogando bola Parece que foi dar um rolinho em um Um rolinho em outro Um não aceitou Deu um carrinho Já levantou nervoso Meu irmão pegou uma garrafa de cerveja Quebrou a garrafa de cerveja E cortou o braço do meu primo Até a artéria O tendão Isso aqui Caiu assim Quando ele pensava que ia estancar o sangue Ele tirava a mão E o sangue vinha na cara dele Foi pro hospital Meu irmão chega em casa Só com o dedo cortado Meu tio Que buscou meu irmão Tava no dia Jogando bola Olhou pra dia E disse assim Aconteceu um problema grave Minha mãe tinha acabado De perder o marido Tava em depressão Há um ano e pouco já Alisson O neto Cortou o braço de João E João Tô no hospital Entre a vida e a morte E o médico tá falando Só atendo Se der queixa Se não der queixa Eu não atendo Vai lavar o tio Pra não perder o filho Da queixa do próprio sobrinho E meu primo Correndo risco de vida Meu irmão Polícia na porta Pra levar pra prisão Atentado de homicídio Tentativo de homicídio E minha mãe De um lado Daqui a pouco Chega a mãe Desse meu primo E o que que ela faz Ela pega a culpa E joga tudo Na minha mãe Porque o diabo Sabe da gente Na vida inteira Ele vai Ele vai te estudar A vida inteira E uma coisa Que deixa minha mãe Péssima É ela perder uma amizade Quer acabar com a minha mãe É ela perder uma amizade E naquele dia Ela viu Que ela perdeu uma amizade Sabe quantos anos Que a mãe do João Ficou sem falar com a minha mãe Dez anos Minha mãe morava aqui Minha mãe morava aqui E ela morava aqui Quando elas saiam Parece que O diabo é terrível, né De vez em quando As duas saiam juntas Exatamente juntos E a outra tia olhava assim E dizia Hum É, a gente ri Eu pensava que isso era só em filme Mas eu vi várias vezes Aí o que minha mãe fazia Minha mãe costurava Pano de prato Eu só estou relembrando Dos desertos Que eu passei Que me ajudam a viver hoje Minha mãe Colocava num pano de prato Jesus te ama E eu também Entregava na minha mão E eu levava lá pra ela Quando eu chegava lá Ela não queria me receber Eu voltava e dizia Mãe, ela não quis receber Vai lá Joga por cima do portão Pegava Jogava por cima do portão Quando eu voltava Minha mãe estava chorando Toda quarta-feira Minha mãe dava um presente pra ela Matapóia Pano de prato Um jogo de talher Toda quarta-feira Eu falava Eu falava Mãe Ela dizia Sou crente E o mesmo céu Que eu vou morar Ela vai estar lá também Toda quarta-feira Pano de prato Jogo de prato Talher Jogo de sobremesa E quem levava? Eu E toda vez que eu chegava lá Ela Bota aí Era Deus usando a minha mãe A me ensinar algo Que no futuro eu passaria E eu e ela Passamos juntos Dez anos depois Minha mãe acorda na madrugada Minha mãe é mulher de oração Também está ali Dormiu muitos anos lá em casa Ajudando a minha mãe na depressão Minha mãe tinha dia Que dobrava o joelho Dez da noite Levantava da oração Meio dia Mas não é aquela oração assim Era doze horas de oração assim Jesus Não sei como ela tinha voz Pra aquilo Dez anos depois Minha mãe acordou na madrugada Falando em língua Três da manhã Acordei do lado dela No espiritual Eu e minha mãe A gente sempre foi cincado Acordei do lado dela Cheguei aqui Foi mãe Ela me disse Tive uma visão Na casa da minha mãe Tem setenta degrau Até chegar na casa Ela dizia Eu vim fulano de tal Descendo as escadas Quando chegou no último degrau Obrava um joelho Pegava na minha mão Beijava a minha mão E dizia Me perdoa Quantos anos? Dez anos No dia seguinte Uma voz brada Dinha Minha mãe Pode abrir Que é ela Deus já me mostrou Quando abri o portão Quando eu abri o portão Porque eu vi que era ela Eu falei Agora a gira e pó Vai piar Essas duas mulheres Essas duas mulheres Vai brigar Agora vai se embolar Uma no cabelo da outra O misericórdia de Jesus O pai não está aqui A mãe não está aqui Agora Como é que vai ser isso? Ela desceu Setenta degrau E do jeito que a minha mãe Falou na visão Ela dobrou o joelho Pegou na mão dela Dê um beijo E recompensará em público Lembra dos vales Dos teus antepassados Amém Se o pastor permitisse Coloco de pé Aí um dia desse Eu atravessei Por um processo desse Minha vontade era Bater Enforcar Minha vontade era não falar Só que enquanto eu pensava Em processar Deus me lembrava Dos vales Da minha antepassada E a minha mãe E eu pensava Minha mãe não agiu assim Não sou eu Que vou agir da mesma forma A gente pode entrar Em outra questão aqui agora Papai Mamãe Você pode pensar Que as suas atitudes Não são observadas Pelos seus filhos As atitudes que vocês tomam Seus filhos guardam E gravam Porque quando isso aconteceu comigo Eu tinha treze anos E eu nunca esqueci Quando a água e a luz Ficaram de ser cortadas Eu tinha doze anos E eu nunca me esqueci da cena Papel no chão E joelho por cima Então as suas atitudes Em todos os momentos Ele é o mesmo Hoje E sempre E será Eternamente Aplaudem a Jesus E recebam o vosso pastor Aplausos Aplausos Aplausos